Na madrugada silenciosa de 4 de julho de 1884, um navio francês partiu das costas de Rouen, carregando um dos maiores presentes diplomáticos da história. Em seus porões, desmontada em 350 peças, estava a Estátua da Liberdade, uma colossal obra de engenharia e arte que simbolizaria a amizade eterna entre França e Estados Unidos. Mas o que motivou a França a presentear os Estados Unidos com essa emblemática estátua? É isso que você descobrirá assistindo ao vídeo. Mas antes de conhecer essa história, já se inscreve aí no canal para sempre fazer novas descobertas. Você sabia que a Amazon Prime é muito mais do que apenas entrega rápida? Com a Amazon Prime, você tem frete grátis em milhões de produtos com entregas em até 2 dias. Mas não para por aí, aproveite o Prime Video com milhares de filmes e séries, incluindo produções originais incríveis. Gosta de música? O Prime Music oferece milhões de músicas sem anúncios e sem custos adicionais. E para os amantes da leitura, o Prime Reading dá acesso a uma vasta seleção de e-books e revistas. Tudo isso e muito mais por um preço que cabe no seu bolso. Inscreva-se agora e aproveite 30 dias gratuitos. Clique no link da descrição e experimente agora. A história da Estátua da Liberdade começa na mente visionária de Édouard René de Laboulet, um historiador e abolicionista francês. Em 1865, ele propôs a ideia de criar uma estátua monumental para celebrar a recém-conquista da liberdade americana após a Guerra Civil. Laboulet queria que a estátua fosse um símbolo da liberdade e da democracia, valores que tanto admirava na República Americana. Para transformar sua visão em realidade, Laboulet recrutou o talentoso escultor Frederic Auguste Barthold. Inspirado pela grandiosidade da ideia, Barthold viajou para os Estados Unidos em 1871 para escolher um local apropriado para a estátua. Ele escolheu a ilha de Bendlow, na entrada do porto de Nova York, um local estratégico onde a estátua poderia ser vista por todos os navios que chegavam. Barthold, conhecido por suas esculturas monumentais, começou a trabalhar no projeto com entusiasmo. Ele desenhou a estátua como uma mulher drapeada em uma toga, semelhante às deusas romanas da liberdade. Com uma tocha erguida em uma mão e uma tábua com a data da declaração da independência americana na outra, a figura foi então nomeada de Liberdade Iluminando o Mundo. Para tornar a estátua uma realidade, Barthold precisava de um engenheiro capaz de lidar com as complexas demandas estruturais de uma escultura tão colossal. Ele encontrou essa expertise em Gustav Eiffel, o mesmo engenheiro que mais tarde construiria a famosa torre Eiffel. Eiffel então projetou uma estrutura interna de aço para suportar o cobre martelado que formaria a pele da estátua, garantindo que ela pudesse resistir aos ventos fortes do porto de Nova York. Enquanto Barthold e Eiffel trabalhavam na estátua na França, os americanos foram encarregados de construir o pedestal. Liderados pelo editor do New York World, Joseph Pulitzer, uma campanha de arrecadação de fundos foi lançada para financiar o pedestal. A campanha mobilizou doações de cidadãos de todas as classes sociais, destacando o poder do esforço coletivo. Em 1884, a estátua foi concluída na França. Em uma cerimônia grandiosa, a estátua foi desmontada e embalada em 214 caixas para viagem transatlântica. Após sua chegada ao porto de Nova York em 1885, houve um grande esforço para remontar a estátua no novo pedestal, que ainda estava em construção na ilha Bentley. Finalmente, em 28 de outubro de 1886, a estátua da liberdade foi inaugurada em uma cerimônia presidida pelo presidente Grover Cleveland. A estátua ergueu sua tocha para o céu pela primeira vez, pronta para iluminar o caminho para milhões de imigrantes que chegariam aos Estados Unidos em busca de uma nova vida. A estátua da liberdade rapidamente se tornou um ícone nacional e um símbolo internacional da liberdade e da democracia. Para muitos imigrantes, a visão da estátua ao chegar ao porto de Nova York era um sinal de esperança e novas oportunidades. Inscrito na base da estátua, o famoso soneto de Emma Lazarus, The New Colossus, ecoa a seguinte mensagem de acolhimento. Daime os seus fatigados, os seus pobres, as suas massas encurvadas, ansiando por respirar livres. Com o passar dos anos, a estátua da liberdade passou por várias restaurações. Uma das mais significativas ocorreu em 1986 para comemorar o seu centenário. A tocha original foi substituída por uma nova, coberta de ouro de 24 quilates e várias partes da estátua foram reforçadas para garantir sua longevidade. O evento do centenário foi marcado por uma grandiosa celebração que atraiu líderes de todo o mundo. Além de seu simbolismo como um farol de liberdade, a estátua também desempenhou um papel crucial durante tempos de conflito. Durante a segunda guerra mundial, por exemplo, ela permaneceu um símbolo de resistência contra a tirania e a opressão. Um lembrete constante dos valores que as nações aliadas estavam lutando para proteger. Hoje, a estátua da liberdade continua a ser um dos monumentos mais visitados do mundo. Milhões de turistas de todo o globo se dirigem a Nova York para admirar sua grandiosidade e refletir sobre seu poderoso simbolismo. A estátua também é um ponto de encontro para diversos eventos culturais e políticos, reafirmando continuamente seu papel como um ícone de liberdade e justiça. Através das décadas, a estátua da liberdade tem sido mais que apenas uma figura imponente no horizonte de Nova York. Ela é um testemunho da visão e colaboração entre nações e um lembrete contínuo de que a liberdade é um direito inalienável para todos. Sua história é um tributo à perseverança humana, ao poder da arte e à capacidade do espírito humano de aspirar algo maior. Enquanto ela se ergue majestosamente na Ilha da Liberdade, a estátua continua a iluminar o mundo, inspirando gerações com sua mensagem de esperança, liberdade e igualdade. A história da estátua da liberdade é, portanto, não apenas a história de uma obra de arte monumental, mas também a história de todos os ideais que ela representa e das pessoas que a tornaram realidade. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre esse monumento emblemático da nossa história. Contem o que acharam nos comentários abaixo. Deixem também um like se aprenderam algo novo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E até a próxima!